Sr. Presidente, esse requerimento vem através do projeto de lei que nós aprovamos do dono Zé da farmácia, que tem vários itens que permite vender e o dono que está nas barracas hoje que comprou legalmente, muitos fez transferência dentro da prefeitura e eles querem tirar de qualquer maneira. Então, quer dizer, nós aprovamos um projeto que eu ouvi dizer que falar para os donos de banco que o projeto nós aprovou, que não vale nada. Então, eu acho que tem que a vigilância sanitária, quem fiscaliza, tem que pegar os projetos que é votado nessa casa e ver aquilo que pode ser comercializado. A maioria das bancas de jornal, que hoje não é banca de jornal mais, virou outros comércios, que revê certinho o prefeito, já está pedindo para o prefeito rever prazo para quem não fez adequação, fazer as adequações para trabalhar. Porque não é assim, vai lá e quer tirar de uma hora para outra, deixa a pessoa na mão e as pessoas compraram esses pontos. Então, esse requerimento é justamente para isso. Muito obrigado.